Olá pessoal, estamos aqui agora Irem para Iramutã Irem para Iramutã, aqui na corrente Depois da Vila do Contão E os senhores da barreira estão simplesmente alegando Que a gente não pode passar e no decreto Não proíbe a gente passar E a gente está com os cartões de vacina, tudo ok Estamos com os convites e não estão deixando seus presentes Simplesmente a gente não passar A última palavra deles é que simplesmente não vai passar Perguntamos qual era o critério que impedia a gente passar E aí eles não falaram qual é o critério E está aí, vamos deixar acumular